Música Olha bem e aqui neste dia aqui terça-feira a seguir à segunda da Serreta temos aqui o Mar Bravo aqui hoje nos Biscoitos mas encontramos sempre amigos em todos quantos e temos aqui o nosso amigo Tony Silva que está cá de visita já há dias tem a sua casa aqui nos Biscoitos, tem gozado a sua vida aqui também aproveitado estes dias Tony, como é que tem sido por aqui? Oh bem, isto tem sido magnífico, isto aqui é, vocês estão no paraíso e ainda sabem que o têm isto é um cantinho de mundo, isto é um paraíso aqui e claro aqui isto está tudo bem a nexas lá que sabem e as leis são para ser Aqui na ilha podia-se ter dado mais de uma liberdade? Sim Quer dizer, levou-se mais ou menos para mesmo a vitola de continente Exatamente É que são milhões de pessoas, não é? Porque é bem pensado, eu tenho visto, eu tenho lido, dizem pessoal de turistas nós não somos turistas, nós somos imigrantes, eu não sou turista eles têm que ter muito a contá-la com os nossos próprios portugueses que vêm de continente para aqui esses têm que ter contá-la porque lá há quantidades grandes e depois vêm para aqui de italianos e espanhóis mas a maior parte ainda foi, ainda foi pessoal da Europa, foi pessoal, a mim da Europa, nós são da Europa, pessoal de turistas E esta nossa ilha terceira está cada vez melhor E recomendo, recomendo a qualquer pessoa que queira vir passar umas fariazinhas e queira estar cegado a viver em paz e sem problemas, porque fomos como na América agora há lumos o planeta tem problemas O clima aqui está tão bom, tão bom o mar está belíssimo o clima está, e não, está fantástico aqui é o lugar ideal para se vir passar a ficar António, quando é que te vais embora? Eu vou-me embora no dia 1 de outubro, se Deus quiser Ah pá, e aí faz uma petiscadazinha lá para me sentar mais tu lá na tua mesa no quintal para a gente um queijinho mesmo e uma cervejinha Tu quiseres a minha casa está sempre às horas para qualquer pessoa quiser E se a gente, Tony, já aqui convenha-se, convenha-se, deixa-me ver, ah sei lá, para quinta ou sexta-feira Pode ser quinta ou sexta-feira, não há problema nenhum na quinta-feira, pode ser quinta-feira 1h da tarde, não sei Na quinta-feira? Na quinta-feira Estão na quinta-feira, meus amigos ficam aqui registrados que meu amigo Tony Silva convidou-me, convidou-me, eu que me convidei Mas pronto, vou dizer que eu a convidei Não há problema, pode dizer que eu a convidei Olha, eu a convidei, pronto, fica assim E a gente está... De qualquer maneira, nosso amigo Olha, a cozinheira está ali, a cozinheira está... Para vir à nossa casa Olha, não te preocupes muito Basta uma cozinha de queijo, com pão Queijo, pão, arassagem Arassagem e coisa e tal e deixe a relóg Ah, sim Ah, ok É mais o convívio e a gente está juntos com outra coisa E olha, e não te esqueça de continuares com essa tua missão Que é de transmitir programas para a América E quero que saibas, olha e assuntas, assuntas A gente aprecia muitos programas O que é de hoje, o canal da 12 Pessoal, eu não vou... Amém Também há umas 12, vocês estão a filmar aqui Para mandar para a América É uma coisa muito boa Não põe a tua Maria a trabalhar muito? Não, 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 ela então não se mata muito É que a gente tem para se matar muito Mas de qualquer maneira a gente vai ter alguma coisa Ok, um abraço então Obrigado pela oportunidade Obrigado, obrigado E é assim amigos, o nosso amigo Tony Silva aqui Nosso imigrante que tem aqui uma casa nos pescoitos E vem passear aqui sempre e estar conosco aqui nesse dia Olha eles muito pesados Olha eles com a tua camisa aqui toda amarelada E a esposa igual E se andem sempre na ponta da unha Tem que ser 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 Tem, tem que ser Tem, tem que ser Tem, tem que ser Tem que ser Ai sim Se fosse um ano normal Tu tinhas pinchado a Maria aqui na segunda Mila falta às pernas, sabes Às pernas Quando eu dançava, andava sempre melhor das pernas Pois e agora estão mais imperreadas Estão mais imperreadas Filha da mãe Mas a gente para o ano vai de traça ferruz Tu és paradiso A gente para o ano vai de traça ferruz A dançar toda a noite E os fios de tamanho Ainda não cheguei O fracol ainda não veio A senhora está esportinha Obrigado E que tal? Tem passado aqui uns dias bons? Nice, very nice Os todos não me faz falta Apesar de não ter havido festas Umas petiscadas, uns amigos Um almoço Depois um almoço na minha casa Só faltam as danças Só faltam as danças Só faltam as danças para traça ferruz A senhora quando é que se foi embora? 23 de outubro Se estiver aberto Vocês vão fechar a minha gente aqui E se fecharam vocês não fiquem mal? Não, não tem casinha para manuar Vocês têm casinhas e depois não há figos Há de haver o que é cada vez? Lápas e castanhas Mas está no invierno A coisa vai, hein? Tem sempre muita fruta Olha a minha barriga como está a grana só no meu fruto E lápis As camisas ficam todas assim E pá A senhora tem que alargar mais aqui os botões É, é muito ajuntamento, muitos jantares, muitos almoços As camisas têm que ficar apertadinhas E se consola Tu quando é que vieste? Eu vim dia 2 de junho Junho Mas também é a primeira viagem que abriam, andei logo Pois olha, fizeste bem, estás aqui a ver essas paisagens, esse mar Essas raparigas lindas, figos, arrasais Hoje não tem muita rapariga aqui Hoje não tem muita rapariga aqui Hoje não tem muita rapariga aqui Um abraço para os outros amigos Olha, manda um abraço para o Canadá e para todo o mundo Tem muitos amigos espalhados por todo o mundo Um abraço para todos E que tivessem vindo cá Porque a gente aqui não tem nada E este ano está bom para o ano ainda pode ser pior Sim, a gente espera que seja melhor A gente espera que seja melhor Mas em água salgada mata-se Caramba, mas estamos aí, isso é a terceira de Jesus Cristo Olha, um abraço para as suas amigas A gente está lá no Canadá Um abraço para as minhas amigas todas A senhora também já tem saudades de algumas? Ah, um bocadinho A gente também está lá a ver-se poucas vezes Estão estes 3 meses fechados em queda Quando tirarem essas máscaras E o pessoal estiver livre Enquanto não estiver livre nunca mais canto E que seja daqui a 20 anos Eu agora só quando tiver liberdade total E para juntar 5 ou 10 mil pessoas E depois num arraial e a dançar Ah, mas é que é mesmo Eu quero vir num guindeastre Eu quero vir com a minha capa Ou num helicóptero É para a ação E faz um helicóptero papelão E vens para baixo O próximo show tem que ser para a ação textual Um abraço para ti Tudo bom, ok? Até à próxima e obrigado por tudo Tchau Olha mais uma amiga que vem à fruta Não é aquela lá de cima de... Ah, vens à fruta Vens à fruta E que tal? Começas a ver a André na televisão E agora não queres outra coisa Vamos ver a boa, que gosto dela A André é boa rapariga Vens lá Vens comprar uns foguinhos, é? E umas uvas Ai, mas elas não têm em inglês Ai, tantos que havia antigamente Vens vão uns foguinhos também Ah, o micro-sol que fica com massa se rava Ai, que bom! 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 É para o João Fernando, para a Trezinha Para o Isidus Para o Beira e para o Canadá Para aquela malta Para o Profano Para a Friamuina Para a Friamuina Para a Friamuina Ah, para tanta gente É para tanta gente de turma Ai, pá! É amigos que nunca mais a cá Que a gente tem saudades deles Que a gente faz com a falta E estamos com a falta da brava à gente Que a gente consola-se a vê-los A gente consola-se a recebê-los Ali na tua varanda Naquela estourada Os consola-se a receber com o pessoal Ah, consola-me É falar com as tuas amigas antigas Ah, é verdade É verdade É verdade Consola-se para o ano Quer dizer, o que se lhe enorme aqui para fora Que vejo tanta falta Eipá, tanta gente A gente agora é só pessoas fora da freguesia Que a gente tem E os nossos... Os nossos potinhos já aqui Que eu me lembro Aquelas amigas antigas É com o pessoal Que te conhecias Quando te botas da televisão Quando te botas da televisão Aquelas músicas E aquela música E as comédias antigas Com aquelas pessoas todas antigas Com a Teresa de João Cardoso Com a Teresa de João Cardoso Qual só está a recordar aqui? Ah, creio Aquela pessoa Parece que vem de 50 anos para trás É verdade De onde a gente antiga É que conhece aquela gente toda Ah, 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 Valgari E tu agora também começaste a tua carreira Na, 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 na No carnaval No carnaval Quer dizer, começaste a carreira Apareceu logo um vírus no mundo Ah, foi para ele ou em baixo Passa fora Pira da mão Ah, ah, ah Foi como eu, amém, também comecei a cantá-lo E apareceu logo este vírus Ah, oh A gente os dois Começámos Mas ainda tu começaste Tu começaste primeiro de quem? E foi só, e foi-me a vez Agora é cá Foi a primeira e eu não a vez Não, mas é, agora Ah, oh E ele quer divertir-me mais Ah, oh Ah, oh Não há nada com uma alegria É verdade E com uma amizade entre as pessoas Consola Consola Ah, rapaz Olha, então vais comprar agora uns foguinhos Vou-me comprar uns foguinhos Porque ainda me dá-se figos de Deus É, mas, ah, mas é Ao invés de mandar-lhes a sua Ao invés de mandar-lhes o teu microfone bloar E o Val de Figos Mas está a ver o quê? Também se fosse para dar figos Andrei nunca mais não fazia negócio Nós também é verdade É, é uma estatística Ah, oh Ah, oh Oh Andrei Se fosse dar figos Os meus amigos Era mau Estava-te logo Estava-te logo Que, oh Já comprou um quilo de figos para o Ivo E é assim É para amigos É desparados É para o almoço Olha, vai sentar-nos Ok Ele está-se a beber se lhe dá uma coisinha Ah, mas tu está-se como um pobre, não é? Não é, Valdeira Claro Olha, e cá E cá vem uns prossegues Já olha os prossegues Ah, os prossegues Onde está bom? Boa Foi bem É boa pessoa Já viste, olha o nosso amigo aqui, oh Isso é para os imigrantes Estás a ver? Ficas tu com sorte e é também Os imigrantes por mim é um desparato, oh Tem que ser Ofereceu aqui, oh, oh, o amigo Ivo Agora comprou-se o amigo da acessada E vimos você comer bom Já viste Olha o... Olha, e a região, mete uma adonete aí também Não mete uma adonete aí Não mete uma adonete aí Ou é fruto? Que eu, agora vou ali para cima a comer e vou dizer Olha, foi esse nosso amigo aqui É que me ofereceu o meu almoço Já viste, mon Os imigrantes para mim é... Os tratam-me de morrer Eu também E é como trouxe Olha, adonete Olha, olha para aí Olha que inveja Ai, coisa boa Caramba Já é algo nessas bocas Ai, eu gosto de ruir nessas bocas para fora Parece uma rodada... Quem é o papá? Quem é o papá? Olha um adonete com fluigos Isso vai ser um desparado Vai ser mesmo Vai ser um rodo do rato E pôs uma canada de algo em cima E fica aqui que é como um moço Eu amanhã vou à tua casa Olha, já tenho para quinta-feira Um amigo imigrante que encontrei ali Para ir aqui almoçar em casa dele há uma O Tony e Silva Mas até os portugueses dentro da comunidade São muitos ganados É, mas não Mas há vez de dois Dão, dão, dão Mas tu vais me dar... Só a cara dos ovos É Só vale querer então Tens a Lara Ságe Tens a Lara Ságe Vou comer Lara Ságe A tua casa amanhã Gostes comer a Lara Ságe Talvez seja mesmo de pato e gravata Tens a Lara Ságe Olha e foi assim Olha para aqui Este foguinho é como eu É pichinho É pichinho Mas é muito doce É, é, é Isso come cascas e tudo Ah não Isto nem tudo o que parece é Olha, repara para ele Para você é bom Oh, 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 oh Parece um fico passado É com casca e tudo É com casca e tudo Parece um fico passado É mesmo, é muito bom É muito bom E eu estou a ver se fico mais resistente Não sei o que é que ele fazer Para ficar Os rapazes antigos Até terra que moiam E tinham sempre a boca cheia de terra E brincavam na terra E olha e resistiam mais Olha de qualquer maneira Obrigado amigo Nada, nada Obrigado Olha também A gente está arranjando Valerinhas aqui no estento Quero é? Olha isso A gente está arranjando A gente está arranjando Valerinhas no estento Acho que quase a montar o chão Nos pesquielos Que veio com a sua esposa Valkyria Aqui aos pescotes A Valkyria está ali a comprar uns foguinhos E uns poesques Tu gostas ainda de recordar aquelas coisas A saborzinha antiga, não é? Um foguinho com pão Uma coisinha de queija Uma pinga de água A coisa vai Não é ruim Não é ruim, não A gente gosta de recordar aqueles saborzinhos antigos, não é? Com sol O maruz está ruim O maruz está ruim Está ruim O que é que tens feito então, Elidio? Para aí? Para sete dias Não vou fazer nada Olha a Valkyria já me confortou para ir lá a comer arassás Ah, claro Era arassás Então amanhã eu vou lá ao teu arassaleiro E olha já E vim aqui aos pescotes Aquele senhor ali de camisa amarela Comprou-me ali figos E... Comprou-me figos e dão netos Olha lá Aqui o... Falei aqui com o Tony Silva Já tenho aqui um almoço combinado para depois da manhã para ir comer a casa dele E agora... A Valkyria Comprou-me para ir aos arassás Quer dizer... É mal cheguei aqui e arranjei logo três tachos no instante É verdade Três pessoas para ir comer a casa dele E é assim... Que coisa vai... É pá... Olha eu estou contente... Nosso senhor é que trata de mim Eu entrego-me a Deus e Deus trata de mim e olha que se... Está com muita opensão contigo Deus diz assim... Tu és o... É como um passarinho Que eu a que trato de ti Então... Não é que precisas de trabalhar Nem precisas de nada Que eu trate de ti E vou pôr no coração das pessoas para tratarem É bom... Não há que ser assim também Oh... Oh... Oh Elidio... Oh Elidio... Diz-me uma coisa... Dá um abraço aí para o nosso amigo Manuel Lomem O amigo Manuel Lomem Para a dona Cecília Para os seus amigos aí Que são muitos não é aí para fora Aham... E o Elidio já... Tens 82 não é Elidio? 84 Mas a coisa ainda vai não é? Ah... Vagarinho e coisa... Sim... E é assim... Então um abraço para eles não é Elidio? Ok pá... Tchauzinho... E conta comigo amanhã que eu vou até a geração É... Não... Eu vou... Eu vou... E também se tiver lá um bocadinho de queijo Para comer com a geração E uma pinga de águas também não é mal Aham... 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 Tchau... Tchau... Olha a Valkyria já... Olha a Valkyria já... Aham... 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 Eu já estive a dizer aqui ao Elidio Que amanhã vou ter geração Ah... 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 Sáes como é? Pois eu tenho os desgraçados Aham... Sáes como é? Aham... Aham... Mas Nosso Senhor trata de mim Tal de certeza... OK... OK... Recebe como amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Para ti Para ti, oh imigrante Que vives longe e distante Da tua pátria primeira Recebe Recebe como amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Recebe Recebe como amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira